Você sabe a diferença de todos os leites? Quando que eu consumo um? Quando que eu consumo outro? Qual que é o melhor? Vem cá que eu vou te explicar. Leite integral, o mais tradicional de todos, como o nome já disse, foi o que saiu da vaca e envasado aqui, com 3,4% de teor de gordura, e você pode usar pra café com leite, tudo o que você quiser. Semi-desnatado, quer dizer que uma parte da gordura dele foi tirada, tem apenas 1,5% de gordura, que aí você pode fazer panquecas, e na sua dieta você tem uma redução de calorias e gordura. Desnatado, é quando eu tiro completamente a gordura. Ele tem um sabor mais suave, tem menos calorias e menos teor de gordura. Então se você está num processo de emagrecimento, você pode colocá-lo na sua dieta que vai te ajudar. Leite integral A2, quer dizer o quê? Que ele vem das vacas A2A2, que tem essa proteína que ajuda na digestão. Então pra você que tem algum tipo de desconforto ao consumir leite, ele é muito indicado e vai te ajudar. 0% lactose semi-desnatado, ou seja, ele tem 1,5% de gordura, mas não tem os açúcares do leite, que se chama lactose. E pra você que é intolerante, ele que é o recomendado. Creme de leite fresco, sim, esse é o original, o que bate o verdadeiro chantilly, com 35% de gordura. Então é pra você fazer receitas excepcionais e saudáveis, porque ele é puro, é apenas a gordura do leite. E aí, você já sabia de tudo isso? Qual deles que você mais gosta? O meu preferido é o integral, pra mim é o mais saboroso. Mas eu uso o desnatado pra fazer whey protein ou vitaminas. E você? Comente aqui.